E aí galerinha do canal no YouTube Mais um vídeo aqui do The Witch 3, expansão Blood and Wine Só que a gente vai atrás do set de armadura Gramestre de Felina, né? Do gato, da escola do gato Aqui, missões Caça-tesouros, Gramestre Felino Beleza, são seis partes também Igual do lobo E a de Manticora Vou logo mostrar aqui o mapa Onde é que tá, né? O primeiro ponto que a gente vai Pra quem quer ir sem Iniciar a missão normal Vocês tão vendo que tá cheio de pontos de interrogação Aqui no meu mapa É porque eu peguei todos os quadros de aviso Eu não gosto de ficar fazendo missão Pra chegar no quadro de aviso Porque às vezes Meu leves é muito alto E vou perder XP da missão Como eu já tava alto Com certeza eu ia perder Então eu peguei tudo pra ter um equilíbrio Nas missões que eu faço a partir daqui Então vamos lá O que interessa Por aqui não Vamos lá para a casa de Bartolomeu Bartolomeu de Launay 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 Sei lá O caminho certo Onde é esse troço? Tem um ponto aqui perto Por isso que é bom explorar o mapa Porque já tem um monte de pontos perto Das seus localizações ai acho que é pra cá ou é pra lá eu acho que sei lá deixa eu ver que a gente é aí os pontinhos estão mostrando o lado contrário nossa que figura trololo Aqui Uma caverna que negócio Parece que tem uma pessoa em apuros ali, eu vou ajudar Uma caverna que negócio Se você é mais lento que cocô gelado rolando pra cima Irmão Vamos passar Vamos atacar Péssima ideia Não 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 Jamais A morte o buscará nesse frio Obrigada Obrigada nobre cavaleiro Eu ia para o norte em busca de ervas para o meu novo sabor de vinho Quando de repente Acalme-se Já passou Os salafrários me sequestraram Esperando um dinheiro de resgate Com certeza Mas com os problemas do mestre rio Ele nunca teria como pagar Ah Mas estou livre e a salvo Graças a você Se precisar de ervas, tem um belo estoque no Coronata Vai para lá comigo? É, vamos ajudar ela Vá em frente Eu te sigo Às vezes a gente pode jogar Gwent com ela né Aqui estamos, mais uma vez eu agradeço pelo resgate Deseja ver meu estoque? Depois Ah, não joga Gwent não Então vamos olhar logo Me mostre o que tem aí Ah, não tem nenhum diagrama E nada Ah Obrigado, vejo você mais tarde Era bom se ele pegasse ela né Ah E voltar tudo do começo de novo Oh Ah Ah Aqui tem um ponto de viagem rápida Poxa Botou para ferrar aí Ah 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 A boa ação do dia foi feita Ah A gente vai só demorar um pouco mais Vocês que sabem né Se vão salvar ou não Pelo menos dá para saber agora que não vale a pena salvar ela Só que quando você for fazer a exploração do mapa que vale a pena É É isso aí Carpeado Vamos Vamos Deve ser a residência do Delaunay Deve ser a residência do Delaunay Está meditada Outra pessoa em apuros Pessoal descuidado Pessoal descuidado aí Tenho que descobrir como entrar Era bom se dar para subir para a árvore né Pela árvore Ah Vamos ver aqui se dá um monte de top raid aí de Lara Croft Opa Atenção 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 Não devem ter mais de volta E Cripe Pelo menos Atenção Atenção É Atenção 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 Da Atenção Pensei a arqueiros em refiro da égua Minha alma não dá conta disso Ela não dá e ponto Ah, pelas feridas de Levi-Oda Acalme-se, já passou Muito obrigado, senhor E me perdoe pela perda momentânea de compostura O monsieur precisa de algum item? O que está fazendo aqui? O local parece estar abandonado Você é o dono? Sou mais como um tipo de administrador temporário Sobre as ordens do ministro da fazenda Devo atuar como guardião dos imóveis e propriedades do conde de Launay E o conde sumiu Mas ninguém do palácio me avisou que a Vila Vedete é um antro de bandidos Quer dizer, era, não é mais Tudo graças ao seu heroísmo, monsieur bruxo Diagramas Estou procurando pergaminhos e manuscritos Que tenham diagramas dos equipamentos de bruxos para ser mais específico Alguma chance de você ter algum? Ainda não consegui fazer o inventário dos itens inversos Cheguei a bem pouco tempo Os bandidos chegaram tocando o terror Mas você pode dar uma fuçada se quiser Vamos ver o que ele tem para vender O que você tem e está disposto a vender? A mesma cor da outra O que você tem e está disposto a vender? O que você fez? Ah, o que você tem? Obrigado O que você tem e está disposto a vender? Cê bolinha 10 coroas Porta branca Opa, tem um negócio ali? Vamos ler as anotações. Outra história de vidas destruídas e até roubadas pela ganância e pela ambição. Ordem para Ruben. Corra, Carpiado! Torna ruínas do palácio, ataque. E agora seu lixo? Deve ser o acampamento de bandidos sobre o qual Delaunay escreveu. O que é isso? Base Anziática? Você está perto da base de operações de uma gangue de bandidos conhecido como Bando Anziático. Tome cuidado e prepare-se para uma luta desafiadora. Esses bandidos são bem organizados e quando atacados podem pedir ajuda de acampamentos vizinhos. Para evitar isso, mate os bandidos correndo com tochas em direção a fogueira de sinalização. O seu objetivo é matar o líder do Zona Anziático. O seu objetivo é matar o líder do Zona Anziático. O seu objetivo é matar o líder do Zona Anziático. O que é que faz o Lugial Anziático? O seu objetivo é matar agora e o teu inimigo é matar o Lugialan. Eu cego de foco de despegada e vai matar o Zona Anziático. O seu objetivo é matar o Zona Anziático. o cachorro voou perto o cachorro voou perto Não, o cara tá com a fogueira ali. Nossa, apaga a fogueira. Nossa, velho. Não, o cara tá com a fogueira. Não, o cara tá com a fogueira. Apaga a fogueira. Será que é pra subir ali? Tá com a fogueira. Não, medita não. O cara é bandido da porra. O que é isso? Vai descascar a sombra. Não, o cara tá com a fogueira. 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 O bruxo e o armeiro, ambos deram um puta azar, o fosso da névoa, é um estranho para um conjunto de cavernas, melhor investigar isso, será que os bandidos conseguiram tirar o tesouro da caverna? Que lástima, patrulhando de somo do vazio, que lástima. Dá uma meditada aqui de boa, vou virar aqui um dia. Ixi, quase level 46, não é mole não hein. Vamos lá! Ah, deixa eu... aproveitar para pegar né. Ah, deixa eu... aproveitar para pegar né. Que besteira bicho. Ué, o que é isso? Deixa ele sozinho, deve ser só couro, só sebo, só sebo, ah, atirar as caixas de tanto sebo. Deixa eu olhar, onde é que é o outro local? Ah, bem aí. Mas por que a seta está colocando para baixo? Corvil de monstro. Será que foi daí que a gente salvou a mina? Não, é diferente do local. Preciso dar uma olhada por aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Como é que é o nome desse bicho, menino? Habilidade especial da pedra de runa Encantador de runa Ah, é aqui Manda, cadê esse bicho chato? Tô aqui, lá do outro lado Não É doido Ah, pegamos tudo Ah, não Já subiu de leve No caso, pra mim, subir de leve tá sendo negativo o resultado, porque eu vou perder mais missões XP em missões Ah, concluímos aí, né, buscar aí da felina, então eu vou lá, né, no armeiro Cheap 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 uma armadura espadas eu acho que eu tô com 60 mil esteja indo bem essa ladrão poderia criar algo para mim claro o bicho ladrão da porra o xiii caramba tem que ter armadura de que ir lá no corpo bianco pegar armadura de felina vixi eu não vou fazer não passar bem boa sorte no seu caminho preciso de armadura de obra-prima então talvez deu certo porque o ratinha do lobo obra-prima o vacilo viu minhas juntas estão doendo a pacova bianco e 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 aqui as armaduras pega aquela de felina e e e e e Ah, não tem nada de mim. Andando. Será que era mesmo necessário chamar o mundo? Sim. Sir Gerald, Divia, salvas a um vencedor do que eu tenho. Dizem muitas coisas sobre você, eu queimo o Morte de Cristo, vem! O agente, outro assassinato pela terrível guerra. Saudações, espero que sua busca esteja indo bem. Poderia criar algo para mim? Claro. Vamos lá. Só falta-se desmerite enriquecido. Dá para comprar por aqui direto. Eu não sabia. A atualização aí disponibilizou esse recurso aqui. Beleza. E eu gasto tanto tempo à toa. Aqui é Lobo. Ah, cara. Essa viagem toda aqui. Pronto. Já era. O cara passou... Boa sorte no seu caminho. Cara, jamais que o cara gastou 25 mil quase. É aqui que sai. 25 mil praticamente para fazer essa armadura. Eita, roupa ridícula do cara ali. Ah, pega até as pedras de runa. Ih, deu um gorrinho. Agora esse ladrãozinho, né? Troubadinha. Ou Assassin's Creed, né? Muito legal, galera. Olha. Galera, eita aí a armadura de felino. É a escola do gato. Grã-mestre. Vou comparar com as outras. E daí, a que achar melhor, vou continuar jogando com a melhor. Falou. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal se for novo. Para acompanhar o nosso detonante de Twitch. Exploração Blue do Inline. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Falou. Valeu.